Ontem foi dia de Clássico Rei na Arena das Dunas. América e ABC abriram a terceira rodada do Campeonato Potiguar. A gente está recebendo aqui no estúdio a Ana Clara Dantas, nossa jornalista, repórter lá do TVU Esporte, para comentar essa partida. Ana Clara, dia chuvoso, sem ônibus, dia bem atípico para uma partida de futebol, né? Boa noite. Pois é, boa noite, Jadir, todo mundo aí do TVU que está acompanhando o TVU Notícias. E, além de tudo, o clima de insegurança na cidade, né, Jadir? O pessoal não estava se sentindo muito seguro de sair de casa para ir até numa balada num domingo à noite, num sábado à noite, quem dirá para ir no estádio, né, ver um jogo. Atrapalhou. Atrapalhou bastante, né? Mas o público foi de 4 mil pessoas, né, mais de 4 mil torcedores foram conferir o jogo. Mas é engraçado que a própria PM tinha sugerido para a federação mudar o jogo, né, para que fosse transferido para outra data, né, adiado, né? Mas a federação resolveu manter. Além de tudo, o clássico já estava no início da tabela, né, onde os times não estão muito formados ainda, ainda está todo mundo, aquela, se juntando, se entrosando, né, então... A própria torcida ainda nem se envolveu tanto... Não está envolvido tanto assim, né? Mas, no fim, foi um bom espetáculo de se ver, né? Um clássico, esse clássico é sempre clássico. O jogo, então, foi bom? Eu achei. Então a gente confere agora na reportagem. Pode ser? Vamos ver. O clima estava estranho em Natal. Sem ônibus nas ruas e com muita chuva, a primeira disputa do ano entre a América e a ABC levou 4.333 torcedores à Arena das Dunas. Quem foi ao estádio viu Dija Baiano cruzar para Luiz Eduardo aos 17 minutos. Mas, quem balançou a rede pouco tempo depois foi o ABC. Aos 26 minutos, o atacante Nando foi derrubado por Maracás na entrada da área e a falta foi marcada. A bola foi colocada aos pés de Romano, que, após bela cobrança, abriu o placar. Gol do ABC. Aos 30 minutos, Michel Cury cobrou o escanteio. Maracás cabeceou, mas a bola parou no goleiro Edson. Já aos 40 minutos, após cobrança de lateral ao virrubro, a bola passou pela zaga e quase parou nas redes. O América insistiu e, no fim da primeira etapa, o volante Michel fez bela jogada, mas o goleiro Edson estava lá para defender. Na volta do intervalo, o América pressiona com uma bola cruzada próximo ao gol adversário, logo no primeiro minuto. O jogo segue com o placar intacto. E, aos 41 minutos, a bola apenas explode na trave alvinegra após chute de Dija Baiano. Já nos acréscimos, Dija é derrubado dentro da área e o juiz marca a pênalti. Jusimar cobra, mas Edson fica com a bola para a tristeza da equipe ao virrubro. A má fase de 2016 parece não ter terminado para o América. No primeiro clássico rei de 2017, o time ao virrubro viu Romano marcar aquele que foi o único gol da partida, ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o ABC garante a liderança do campeonato estadual. Já o América permanece no terceiro lugar. Eu acho que a vitória foi importante, não só pela vitória em si, por aquilo que a gente almeja dentro do campeonato, mas principalmente por ser um clássico e na casa do adversário. Mas ficou latente que ainda precisamos arrumar algumas coisas. É início de temporada, eu acho que nem a BC e nem a América estavam da maneira que eu acho que vão evoluir dentro do próprio campeonato. Eu, como treinador, saio até envergonhado por um clássico ter sido com poucas chances de gols. No segundo tempo nós criamos até um pouco mais, só que muito pouco para duas grandes equipes como foi o jogo de hoje. Ana, e aí? 1x0. Foi um placar que refletiu que foi a partida? Eu acho que refletiu que o ABC soube aproveitar melhor as chances de gol que teve. Não teve muitas, mas a que teve, aproveitou bastante. E também o goleiro Edson do ABC foi o grande destaque aí do time. Conseguiu fazer pelo menos três grandes defesas e no final pegou o pênalti, que garantiu a vitória do ABC. Já o América, é difícil falar no começo do campeonato de algum jogador específico, ali criticar jogador e tal. Mas ficou bem claro como o próprio Geninho, o próprio Surian, falaram que os times ainda estão no processo de formação. Então vamos ter um pouco mais de paciência e eu espero que a torcida também tenha um pouco de paciência. Tendo em vista que tem outros campeonatos aí para disputar, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, tanto a Série B no caso do ABC, quanto a Série D no caso do América. Então os times têm que manter essa concentração e se preparar melhor. E agora, falta reforços, né? Também algumas posições ficou bem claro ali. O ABC estava jogado, estava desfalcado em algumas posições. E aí vamos manter o clima otimista. O jogo, se não foi muito bom tecnicamente, no final teve emoção, né? Isso é o que vale. Tá certo, Ana. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Acompanhando aí. Inclusive, esse foi o jogo da abertura da terceira rodada, mas a terceira vai ser complementada ainda. Na quarta-feira tem mais três jogos. O Alecrim vai receber o Açú, tem o clássico do interior entre Baraunas e Potiguar e também tem o Globo e Santa Cruz aqui na Arena das Dunas. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Boa noite para você.